Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo ao nosso DVD Problemas com Dados Fracionários. Desde já desejo a você uma excelente aula, excelentes estudos e muito, muito sucesso no concurso ou prova que for prestar. E me coloco à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida remanescente através dos sites que estão na sua tela, www.senhordesconcursos.com ou então www.profbrunoleal.blogspot.com Nossa primeira questão é a seguinte, determine dois terços de 1.200...